Olá, oha eu gozaimasu! Daí jubo, né? Gomenasai. É só uma brincadeirinha. Agora é sério, hein? Olá, eu sou Juliana, reflexoterapeuta podal. E hoje eu vim aqui só pra agradecer ao professor Roberto Rodrigues por tantos conhecimentos que ele tem nos passado. Sua dedicação, seu tempo, sua paciência com os alunos, comigo, que eu vivo perguntando coisas. E só tenho a agradecer. Eu adquiri muitos conhecimentos, fiz o curso, um excelente profissional e minhas clientes estão amando a reflexoterapia podal. A massagem no pé é uma técnica que eu achei fantástica e estou muito, muito satisfeita com tudo isso que vem acontecendo. Minhas clientes chegam com dor e acabam saindo sem a dor. É uma excelente profissão e adorei ter feito esse curso. É uma coisa muito legal. Gostei muito mesmo. Obrigada a todos. Obrigada, Roberto, pelos seus conhecimentos que passou pra mim. E estou muito satisfeita mesmo com todos os resultados que venho adquirindo. Muito obrigada.